Cadete 41 de hoje, liberou o concurso de comunicações. Irmãos por escolha, forjados para serem líderes. De vitórias, de sucessos, de muita luta. Não vai ser fácil. A gente tem que ser forjado nas agruras do treinamento e do combate. E é isso que nós faremos com vocês, para que vocês se orgulhem muito da decisão e daquilo que vocês vão construir durante todo o itinerário formativo de vocês aqui na academia. Uma caminhada que requer abnegação. E quando tudo parece impossível, sabemos que irmãos não se abandonam. Pautados pelo nosso Código de Ombro Ainda jovens, meninos e meninas, adentramos os portões da Mã e seguimos os passos firmes na conquista da estrela de oficial. E acima de tudo, sendo exemplos dos valores de nossos patronos e que agora são internalizados em nós. Música 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 Com essa mística, com essa persistência e resiliência, continuamos a entregar ao Brasil os cadetes de Caxias, os oficiais combatentes de carreira. A ti, parabéns a ti, daqui e lá de hoje que eu estiver, estarei pensador em ti.